Na Herdade do Munir em Portugal são produzidos vinhos genuínos de alta qualidade que refletem a tradição e a cultura do Alentejo. No website a descrição é que do cheiro ao sabor é entregue aos clientes o melhor do Alentejo numa garrafa. E para explicar isso melhor do que ninguém, temos connosco nos nossos estúdios o enólogo Fábio Fernandes e Amandio Martins da Dog Wine Imports, que são os representantes da Herdade do Munir aqui no Canadá. Olá, Amandos. Obrigada por aceitar o nosso convite e ver aqui os nossos estúdios e explicar tudo sobre esta maravilha, este licor dos deuses que é o vinho. Vamos começar, eu vou começar por falar com o Fábio e vou-lhe pedir para explicar um pouco, para nos contar um pouco a história da Herdade do Munir. Viva, muito obrigado pelo convite. Então, a Herdade do Munir é um projeto que pertencia a uma família de Monte Moro Novo, situada no norte do Alentejo. A família dedicava-se em exclusivo à venda de uvas, só que o negócio começou a ficar mais sério, as produções começaram a aumentar e acharam por bem começar a produzir vinhos engarrafados. E em 1991 lançaram a primeira edição de Cotermor. O negócio foi crescendo, mas infelizmente em 2012, com a crise económica, o negócio acabou por ser vendido a uma família de Faro, do sul de Portugal. O atual proprietário é o Dr. João Barão Rodrigues, que é um empresário que adora vinhos e então adquiriu a propriedade. E tem feito investimentos ao longo do tempo na Herdade. E isto é um negócio muito moroso e é difícil, porque não vemos o resultado de um dia para o outro. As vinhas são plantadas, só depois de três anos é que começamos a colher as uvas, não é? E então é um negócio muito delicado e, como eu costumo dizer, debaixo de... Ou seja, é um telhado de vidro. É difícil, porque estamos aquém das condições climatéricas, das chuvas, das tempestades, do granice. E então é muito difícil. Mas as coisas têm corrido bem e temos solidificado a marca cada vez mais. Temos várias marcas no mercado. Em Portugal as coisas estão a correr muito bem. No Canadá, graças aqui aos nossos representantes do Aquain Imports, as coisas têm corrido muito bem. Temos crescido muito e a presença tem sido notada e só temos a agradecer aos nossos agentes. Eu já falo consigo, Amandio. Mas continuando aqui com o Fábio, como é que começou o seu interesse por vinhos? Então, isto foi quase paraquedas, porque a minha primeira opção não era de todos enologia. Eu estava virado para a genética, só que quando eu ingressei na universidade, a genética já tinha as vagas preenchidas e eu então decidi ir para a enologia para depois fazer a transição para a genética. Só que nas primeiras aulas foi amor à primeira vista. E então comecei a interessar-me cada vez mais, a ir comprando vinhos, a provar, nas aulas cada vez a ficar mais cativado pelo tema e hoje não me vejo de todo a fazer outra coisa. Então foi mesmo de paraquedas, mas ainda bem que aconteceu, porque é de facto a minha paixão. Boa dia. Fábio, e quais são os vinhos que trazem todo este sabor e cheiro do Alentejo? Explique-nos. Então, nós temos aqui uma vasta gama de referências, estão aqui apenas algumas. Nós tentamos fazer, que é o nosso lema, para cada gama de preços, trazer o mais genuíno do que o Alentejo nos possa trazer. Então, nós temos desde as gamas de entrada, onde estamos com a gama Cotermore e Dom Gabriel. Dom Gabriel é uma referência que nós voltámos a trazer para o mercado, em homenagem ao antigo proprietário da herdade e decidimos homenageá-lo da melhor maneira, com um vinho com o nome dele. E os mosaicos existem mesmo na herdade e então achamos que é uma forma genuína de poder homenageá-lo. Depois, temos também as gamas Barão Rodrigues, que é em honra também do nosso atual proprietário, da família Barão Rodrigues. E depois vamos tendo outras referências, até chegar ao nosso topo de gama, que é o Valdeanjo, que é um vinho que só sai em anos excepcionais. E então tentamos sempre aliar o preço à qualidade, que é esse o nosso lema, trazer vinhos genuínos, em ótimo benefício de custo-qualidade. Fábio, agora uma pergunta para quem é pouco entendido, como é o meu caso, devo confessar. Mas no dia-a-dia, para um consumidor do dia-a-dia, toda a gente sabe, pelo menos, que pode-se harmonizar o vinho com a comida que se está a comer. E para alguém que não seja muito entendido nisso, qual seria o seu conselho, assim, um conselho básico para podermos entender melhor essa harmonização? Então, aqui é um tópico um bocado controverso, porque depois há aqui opiniões que dividem consumidores. Eu costumo dizer que o melhor vinho é aquele que nos sabe bem. E nada melhor que ir experimentando e ir abrindo garrafas e indo fazendo experiências para desmistificar um bocado todos estes tabus que existem em relação a esse tema em específico. Aliás, costumava-se, aliás, sempre o conceito de vinhos brancos com peixe, vinhos tintos com carne. Experimentem, provem. Porque há vinhos brancos que casam perfeitamente com carnes e há vinhos tintos que casam perfeitamente com peixe. E há que ir provando, ir desmistificando aqui este conceito. Porque é isto, o vinho é experiência, o vinho é pessoas à mesa, porque é isso o nosso trabalho. Quanto falo por mim, enólogo, é o que mais gozo me dá, é ter o feedback direto de clientes que com uma garrafa que foi um vinho perfeito por mim, mandam foto, pá, parabéns. Porque é isso, são experiências e é isso que fica no final do dia. E qual é o segredo de alta qualidade dos vossos vinhos? Então, para um vinho de alta qualidade, o segredo são as pessoas. Isto porque atrás de um rótulo bonito estão pessoas a trabalhar não só no inverno debaixo de temperaturas negativas, debaixo de chuva, como no verão, no Alentejo, então, acima dos 40 graus, a apanhar as uvas. Estão pessoas na adega diariamente a rotelar, a engarrafar vinho. Estão pessoas no escritório a tratar toda a logística. Estão profissionais a tratar dos rótulos. Estão pessoas no estúdio a trabalhar para o marketing. E então, o segredo são as pessoas, claro, aliado a excelentes uvas, a excelentes propriedades, a excelente clima, que é o nosso português. E então, o segredo é tudo isso, mas acima de tudo as pessoas. Amandio, agora é consigo. Vamos lá. Sabemos que o vinho, portanto, vem para o Canadá agora, não é? Ou, aliás, já está no Canadá para ser vendido, não é verdade? Como é que avalia o potencial deste vinho português no mercado canadiano? Ora bem, os vinhos portugueses já têm um grande potencial. Por pararem de trazerem uma excelente qualidade a preços muito competitivos, nós estamos num mercado que está ainda em crescimento em termos de consumo de vinho. O vinho está basicamente na moda e o vinho português acompanha esta moda. Portanto, existe mais consumo de vinho em geral e Portugal entra neste jogo e tem todo o potencial para, portanto, aumentar as vendas. E acha que a presença da Dockwine Imports no Canadá, na sua opinião, evidentemente, acha que vai ampliar esta procura dos vinhos portugueses aqui no Canadá? Eu vou até dizer que sim, porque nós estamos a trabalhar todos os dias. Portanto, nós estamos muito concentrados. A nossa agência está focada em vinhos portugueses, trazemos vinhos portugueses de norte a sul, neste caso também vinhos alentejanos, e nós estamos todos os dias a trabalhar arduamente para promover aquilo que nós temos de bom em termos de vinho. Nós trabalhamos no mercado português e também fora do mercado português. Os nossos vinhos estão cá disponíveis através de um programa de consórmio que o LCBO apresenta, ou seja, os vinhos não estão nas lojas LCBO, podem ser comprados através de nós, através de nós, através de uma simples chamada, um e-mail, ou podem fazer a encomenda no nosso site também, no nosso site. E nós, portanto, estamos a trabalhar para promover também para fora do mercado português. Estamos uma pequena equipe, inclusive um indivíduo que estamos a trabalhar connosco, que está fora do mercado português, a promover os vinhos. Portanto, temos muito potencial cá. Para quem nos está a assistir, como é que podem conhecer um pouquinho mais sobre os vinhos da Herdade do Meneiro? Podem conhecer com uma simples chamada. Ligam-nos e nós aí depois já podemos guiar a pessoa, podemos dar alguma explicação via telefone, podemos marcar alguma reunião ou até possivelmente uma prova. Além disso tudo, nós temos no nosso website todas as fichas técnicas de cada produto. Portanto, podem ir ao site e temos lá as fichas técnicas de cada produto, onde tem as castas, as características do vinho, a gradação alcoólica e preços, etc. Vamos então acerrar a nossa entrevista com uma mensagem para os nossos telespectadores, para que possam vir a apreciar os vossos vinhos, especialmente aqueles que já temos aqui no Canadá. Então, um bocado em concordância do que já falei, isto está aqui muito trabalho, não só nosso como do nosso representante. Desfrutem, a vida são dois dias e acho que o vinho é sempre uma ótima companhia para conseguirmos tirar o máximo de prazer. Lá está, o vinho está na moda e gostava mesmo muito que escolhessem o nosso, é óbvio, e para isso temos aqui as pessoas indicadas a trabalhar para isso. Ora bem, só queria mencionar que, novamente, os nossos vinhos, estes vinhos, verdade, o Munir, estão disponíveis para chegar no Canadá, não estão disponíveis nas lojas LCBO. Muitas vezes as pessoas quando pensam em um vinho pensam logo em lojas LCBO. Neste caso, nós utilizamos um programa em que os vinhos não estão na loja LCBO, mas estão disponíveis no Canadá. Através de nós, da Aquain Imports, podem nos contatar diretamente pelo nosso telefone, podem ver toda a informação no nosso site, que é daquainimport.com. Aproveitem, portanto, temos vinhos muito interessantes, preços muito competitivos e, acima de tudo, a qualidade. E temos vinhos disponíveis, portanto, aproveitem. Beber vinho faz bem. Então, chegamos ao fim desta entrevista e eu devo agradecer-vos imenso por terem vindo e aceitado o nosso convite. e desejo-vos todo sucesso. Muito obrigado. Obrigado. O gosto é nosso.